Outra vez A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Traga meu sorriso, devolva minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Outra vez Te procuro na cidade Não te encontro Só em pensar em te perder Eu fico tonto É de marraz A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Pra dar meu sorriso, devolva minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Oh Te amo Eu te amo Oh Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo O que é isso?